Aqui tá ruim pra ela, viu? Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bailzito aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono. De Trindamere. E não esquece, cola lá na roxinha de segunda a sexta a partir das 19h. E já deixa seu gostei, se inscreve no canal e bora que bora arregaçar esses bandidinhos. No competitivo tão usando muito essa runa Absorção Vital. Muita mesmo. Não só no Quark na Tristana, mas em outros campeões também. Vamos que vamos, vamos que vamos, mano. Estamos contra uma Vanezinha. Contra a Vanezinha é aquilo, né? Tomar um poquito de cuidado. Poquito, caramba. Tem que tomar muito cuidado, né? É, foi o que eu falei, mano. Aquele irresponsável lá nunca poderia falar isso que... É, Zed é um campeão que nunca vai tomar buff. Quem disse? Ele não manda em nada pra, tipo, decidir isso, tá ligado? Você garante que o Zed é um campeão que nunca mais vai tomar buff no jogo todo? Não. Não pode garantir isso. Responsabilidade muito grande dele falar isso. Isso vai ser um grande maçã, né? E aí, Lipe? Como é que você tá, meu mano? Tranquilão? Tudo certinho? Tudo de boas? Se o Minion virar nela, ela perde bastante vida, viu? O Minion virou um Comid. O Minion vai voltar pra mim. Ela tá com menos farm que eu, velho. Isso é ótimo. Meu mouse puxou. Será que ela vai dar base? Pelo menos não por enquanto, né? Por deir topside. Maronguinhas. Complicado que ela tem goxa ainda. Eu já gastei o meu, né? Não tem mais. Joga de venetop aí, caboclo. Safado. Covarde. Jogador de venetop merece isso mesmo, mano. Gasta flash, gasta ghost, igual um bananão e mó. E do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Absorção vital e pezinho power, mano. God, cara. God. Olha aí, ó. 140 na absorção, 113 no pezinho, 287 no ventos invigorantes e 100 no revitalizar. Tem que respeitar, cara. Tem que respeitar, cara. Isto é gap, tá? Isto é gap, mano. Vamos que vamos. Sério, o Zed fala. As sombras me iluminaram e o Keren fala que não é bem assim que as sombras funcionam. Keren é um campeão carismático também, né, velho? É da horinha, mano. É uma soraca? É, quase uma soraca, né? Curo legal, velho. Vim preparado aqui pra curância, velho. Nossa, a vidinha da Catarina vai morrer, será? Ah, ela matou o bagulhinho. O Heimer tá tentando, hein? Vem que a Diana pode ajudar ele ali. O cara não tem mais máquina, pô. Ele necessita desse helps. O inimigo foi eliminado. O inimigo foi eliminado. Boa. O inimigo foi pra casa do chapéu. Ai, ai. Cada uma que me aparece, viu? Jogador de Vayne top safado. Toma gap. Maravilha. A Diana vai querer fazer aquilo ali? Gostaria de deixar o top frisado. Nossa, meu maldo puxou um pouco. Vocês viram? Legal, tá fazendo. Tá fazendo bacana. Krita. Krita. Tryndamark não krita, pô. Três hit, nenhum crítico? Gostei, tá? Gostei, pô. É isso. Obrigado, viu, Tryndamark. Três hit, nenhum crítico. Rapaz do céu, velho. Três hit, zero crítico. Tentar beitar ela pra perder um pouco de vida aqui tentando cancelar meu B. Não, infelizmente ela não vai cair nessa. Não vai cair nesse Ginjutsu. Se ela me bater aqui, ela vai acabar pegando o foco dos Minions uma hora ou outra, né? Isso vai ser um grande massacre. Bate em mim, não bate na catapa. Será que ele pegou? Acho que pegou, né? Tem alguém top. É isso. É sobre isso. Deerzão foi mid. Pulei mais um pateta que gastou Ghost. Muito menininho, né? Esse jogador de Vayne top. Trinta de CS, velho. Que isso, mano? Dá uma criticada nela agora pra ver se ela fica tiltada. Vayne caiu? Dá uma criticada nela pra ver se ela fica meio tiltadinha. Dessa criticadinha. Só pra ver se ela dá uma tiltadinha. 3-0 já o pai, mano. Vayne caiu, por acaso? Ó a pavinizinha. Tá, tá. Aquela absurdição vital nessa lane foi muito bom. E claro, o rush de Cetro Vampirica também que eu não sou besta, né? Com a vidinha que o minion ficou ali, velho. Sacanagem. Ai, morri, mano. Um segundo, velho. F, mano. Bom, só pra voltar a Vale Gold, mano. Mata aqui, mata aqui. Mata aqui. Mata aqui. Vai pela lane. Meu Deus. Não tem ult, hein? Essa Diana não é das melhores, hein? Deu pra ver ali já pela velocidade do... Legal. Do combo ali, que ela não é dos gatilhos mais rápidos do velho Ashe, né? Homem é wave ainda. Safado, velho. Viver vendo sofrer é muito satisfatório. É bom demais, né, mano? É bom demais. Fechamos a nossa Hydra. Tranquilão agora. Vai ter larva daqui a pouco. Eu quero ajudar esse camarada a fazer larvas. A gente vai ter seis larvas. Eu te ajudo. Eu tô com você. Eu tô contigo. Eu tô contigo. Nossa, dava pra ela ter brigado. Mesmo se a Katarina subir, acho que tá bom pra nós. Papo reto, mano. Papo reto, velho. Que... Mano, na moral, velho. Que bizarro, velho. Que cara bizarro. Olha isso. O top e o mid dele estão jogando pra ele. Ele, tipo... Awayzão no jogo. Eu falei que o cara não era um dos melhores, tá ligado? E tudo bem. Agora, um dos piores? Um dos piores não dá, pô. Um dos piores não dá, cara. Um dos piores é triste de se ver, velho. Triste de se ver, cara. Mas não vai pegar as seis larvas, hein? Rapaz do céu. Nós vamos pegar as seis larvas. Não, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Você tem quatro mil de gold, meu filho? Não quero saber, não. Se ela não vir reto aqui, mano. Esse cara é um pateta. Ela não vai vir reto aqui. O cara tem Heimer e Trinda. E ele é uma Diana também, né? Suave. Joga lá pro Bopsite. 2 barra 4. Monstro. Essa Diana a gente não pode contar, velho. Não pode contar nesse jogo, Cardiana. God. Namorada do Ione mandou 10 reais. Namorada do Ione. Ione me contou que quer passear no matinho e o Targente desavisada. Ione Jungle? Ele disse que você tem um molho. God. Vou lançar essa Ionezada Jungle. Será que vai dar bom? Vamos tentar, hein, Ionezão Jungle. Obrigadão, hein, Nick, por ter feito uma boa. Tamo junto demais. Mas, 5 de Gold pra quem carrega. Vamos tirar essa Hordzinha aqui dos caras. Já saiu. Por si só. A gente não pegou 6 larvas, né? F. Mas vou pegar uma barricada agora. Vou ir pra cima dessa piranha. Obrigado. Humilde. Fazer esse Aronguinha. Tirar essa Pink na Real e na Próxima eu faço Aronguinha. Tirar Pink na Próxima faz Aronguinha. E é isso. Como desejar. Será que ela tem Flash, Ghost? Uma palhaçada assim? Tem. Tem a Ghost. Já não tem mais. Vai ter que base, né? Infelizmente. Que base, infelizmente, né, Vanezinha? Pois é. Eu já tô com a vida cheia aqui, então não vou precisar, tá? Vou só pegar a Toei aqui mesmo. Tamo junto. Tamo junto. Toizinha pra nós. Encontro uma Vane Topic. Não tá farmando nada. E aí, Arachi? Como é que você tá, meu mano? Tranquilão? Tudo de boinha? Quero que você esteja muito bem, meu mano. Beleza. Vamos aí pro Deer. É nosso, não? Deer Top. Nada. Tá parado olhando ali. Legal, legal. Se desconectou. Ah, agora ficou bom. Agora ficou bom. Muita sorte, né? Fazer uma dança ali na Fantasma, pra gente ter um pouquinho mais de Move Speed. Conectou de novo. Conectou de novo. Vai ficar nesse vai, não vai. Tá bem forte o Heimer também, né? 05. 05. Catarina. 2,5. A Vane, mano. E corre risco da gente não ganhar a partida, velho. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. 05. A gente precisava de Drake, mano. Pra garantir um late game mais forte, velho. A Diana farma, 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 mas ela não farma os Drake, cara. Tudo bem que, tipo, jogar bot side é difícil, porque nosso bot tá muito mais fraco, né? Mas se ela passar a mid pra pegar pressão com o Heimer e pedir a ajuda dele lá, é difícil dos caras contestar, porque o Heimer tá muito forte e tem as maquininhas pra controlar o terreno, né? Mano, agora a gente vai fazer o Drake. que não é possível, velho. Beleza. Levei de novo um trouxa. Pode vir top, Dirzão. É Drake nosso. Eu mato outro trouxa. E tinha três top, né? Então, talvez a Kalista agora consiga relar naquela torre. Talvez não, né? Talvez consiga, talvez não consiga. Um arduzinho ali. Ó o Nautilon indo pra cima da Vanya. Aí, bom, bom Kizão. Tirou o flash dela. Um bom Kizão. Dançarina fechada. Importante dançarina esse jogo pra eu conseguir correr atrás da Vayne e também correr um pouco do Odir, né, velho? O time dos caras tá... Na verdade tem dois APzão lá, né? Odir e Azair ainda. Mano, o jogo tá bom pra gente, velho. O jogo tá bom pra gente. Estompei o top. Estompei o top. O Heimer estompou o mid. Na Jungle a Diana também tá muito mais forte. Só que é uma partida que dava pra gente tá melhor no objetivo. Se a gente tivesse a ser Slava, ia ser muito Dringodrinho. E a Kaisa tá poderosa, né? A Kalista desse jogo só vai servir pra ficar lutando o Nautilus. O Neck Late Game é uma merda. E ela já tá atrás, né? Começou atrás. Vou bater um pouquinho nessa torre legal agora. Bater um pouquinho... Ou não, né? Porque de novo... O Odir virou top lander esse pá, mano. Virou top ele. Legal. Virou top. É capaz que ele venha aqui de novo, né? Então só vou virar as costas e sair fora, velho. Mas desceu dessa vez. Beleza. Gol, chute. Dois top de novo. Recuperar um pouco de vida. E a gente volta pro top mais uma vez. E eu acho que a Vayne gastou ult ainda, né? Vão dando um foco gigante aqui em mim, velho. Não vai adiantar de nada. O gap já tá sendo aplicado. O gap já está sendo aplicado. Estão tentando ajudar a Vayne top, mas Fih... Aqui tá ruim pra ela, viu? Rapaziada. Vem ajudar a Vayne, pô. Ela ficou 30 segundos sozinha. Morreu, rapaziada. Vem ajudar a Vayne, mano. Vai, mano. Ajuda a Vayne top aí, rapaziada. Manda três pro top de novo. Cadê a Catarina subindo aqui, mano? Pô, deixaram o cara 30 segundos sozinho. O cara morreu, velho. Não dá pra deixar o cara 30 segundos sozinhos, né, velho? O cara esperava o quê? Que ele ia ficar viva? Ficando 30 segundos solo comigo aqui? Não dá. Isso aí, Odirzão. Chega aí. E o Odirzão? E o Odirzão? Será que eu consigo roubar esse campo dele aqui ainda? Roubei. Matei. Tirei a Ward. E saí da Kaise. É isso, né? É isso. 2 barra 7, 6 barra 10. Venham. Venham top. Venham top que tá gostosinho esse top, velho. Esse top tá uma delícia. Gente, tá giga, cara. Vou pro bot agora pra levar o bot. Nossa, Alex. Salve, salve, meu mano. Valeu demais por ter feito a boa. Já chegou escorregando o Prime, cara. Tá 1,59. Já vamos colocar aí 2,5, velho. Obrigadão, meu mano. Obrigadão mesmo por ter feito a boa. Pessoal, não tô dando tanta... Não tô olhando tanto pro chat esse jogo da live, porque... Mano, tamo contra uma Venetop, né? E Venetop a gente tem que fazer sofrer. Cês tá ligado, né? Cês tá ligado, né? 14 meses já, mano. Caraca, Alex. O Alex é raiz, né, velho? Esse daí é raiz. Esse daí é raiz. Esse aí tem que respeitar, tá? Esse tem que respeitar. É o quê? Barão já? Barãozinho aos 20? God? Barãozinho aos 20. E aí, Catarina? Como é que cê tá? Ih, plachô, dog. Tá correndo pro seu time? Tá correndo pro seu time? Correndo pro seu time, hein? Então, o seu time já vai de vala ali, ó. Legal. Barãozinho pra nós. Levei um. Tamo em vantagem pro Drake. Tamo em vantagem pro Drake, na verdade. Não é vantagem, não. Fazer na armadura. Tem MR. MR. Bom, por enquanto tá tranquilo, né? Fazer um pouquinho de dano bruto. Arrasgar eles. Um gumesinho. Um gumesinho, né? Pra fazer a BF, mano. Pior que é, hein, mano? O Alex tá aí desde sempre, mano. O Alex tá aí desde sempre. Jokan também. True, true. Jokan também. Meu mano, Jokan. Comprar uma BF. Nossa, o Trindamere tá puxando o bot, né? Nossa, o Trindamere tá puxando o bot. Olha como ele puxa o bot. Bom, né? Usando o Baron, né? Split Push. Bom, eu não tenho o Baron, eu vou pro top mesmo e muita fé. Muita fé. Cara, totalmente anulada essa Vayne top, hein? E isso que o cara recebeu muita atenção, muita ajuda, velho. Mesmo assim, não adiantou. Muitas vezes o Dyr veio, o Katarina veio também. E de nada adiantou, né, velho? De nada adiantou. Vai, Trindamere! Leva o bot agora que você chegou na toa e não para, não. Não para, não, Trindamere! A Katarina se lascou, velho, porque ela achou que ia levar top. Eu só juntei aqui e ela literalmente só perdeu tempo. A gente pegou Torre Midi, pegou Torre Bot com tranquilidade, sem ela pegar um Minion sequer. Agora eu dou uma cara aqui porque a Play vai selar. E aí, meu Manuga? Que boinha? Que boinha, meu Manuga? Tá caindo só o Basilar, hein, Manuga? E aí, Manuga? Vamos brincar. Vamos brincar, Manuga. Eu e tu, tu e eu, Manuga? É, Manuga. Foi close, hein, velho? Foi quase, meu Manuga. Isso que dá, né, mano? Tentou ajudar a Vayne Top, ó. Lascou ele, se lascou a Vayne, se lascou o time dele. Ah, Vayne Top ali, que fofinho. Vai morrer de novo. Vai morrer de novo. Jogou de Vayne Top e morreu oito vezes. God demais, velho. E se você gostou, já deixa o seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui o que todo jogador de Vayne Top merece, mano. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros Bandindins, Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Replays, Wadlas Lima, Iago Henrique e On Tempo. Pros monges, Ferraz e Luiz Valenciano. E pros mágicos, Henrique Rojas, Ramon e Fernando Storck. Obrigadão, cês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus Bandindins. Obrigado.